Música Oi, abre a roda, tindolelê E fecha a roda, tindololá E abre a roda, tindolelê Tindolelê, tindololá E bem baixinho, tindolelê E lá no alto, tindololá E vai pulando, tindolelê Tindolelê, tindololá Lígua pra fora, é, 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 é Lígua pra dentro, ah, 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 ah Fazendo careta, ah, 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 ah Ah, 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 ah Olhando pro lado, tindolelê Pro outro lado, tindololá Falando não, tindolelê, tindolelê Tindololá E vai girando, tindolelê E vai girando, tindololá E vai sentando, tindolelê Tindolelê, tindololá Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Ana Belo E hoje eu vim contar mais uma história pra você Mas antes de começar, deixa eu me descrever Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos Os cabelos cacheados e ruivos E estou usando um macacão azul claro de listras Com uma blusa branca por baixo Eu estou segurando um violão E atrás de mim tem uma parede No tom de madeira Com vários círculos de tamanhos diferentes Com tecidos com estampas de flores coloridas Ah, agora sim Vamos começar? E a história de hoje Se chama As Estradas de Coro Uma história sobre a simplicidade Um conto popular adaptado por Sandra Aymone Com ilustrações de Karen Elis Era uma vez Um lugar muito distante Chamado Reino de Tudo Bem Seu rei era Carlinhos III Era um menino muito mimado e egoísta Vivia tendo ideias Mas elas só serviam para satisfazer suas vontades De hoje em diante O prato principal do almoço será sorvete A partir de hoje Os fins de semana vão ter cinco dias As escolas só podem abrir nos outros dois dias Já pensou? Como você deve imaginar Ele não tinha amigos Quando queria jogar xadrez, por exemplo Chamava Juventino O funcionário do palácio Que cuidava de sua educação Que trabalho duro Era muito difícil educar aquele reizinho Você pode jogar comigo, Juventino? Perguntava Carlinhos Mas quem ganha sempre sou eu Desse jeito No reino de Tudo Bem Acabava ficando tudo mal Até as crianças que no começo Tinham gostado de tomar sorvete todo dia no almoço Já estavam ficando enjoadas E até doentes E com aquela história De ter aulas só em dois dias da semana Iam ficar mais de 40 anos na escola Um dia o reizinho ficou sabendo Que a final do campeonato de futebol Entre reinos Ia acontecer em uma cidade vizinha Ficou louco para assistir E decidiu fazer uma viagem Mas naquele reino As pessoas só andavam a pé Como não existiam sapatos Qualquer pedrinha no chão Machucava os pés de Carlinhos Quem colocou estas pedras na estrada, Juventino? Descubra quem foi E mande falar comigo Não foi ninguém, majestade Tentou explicar Juventino Pedras existem em todo lugar Não gosto Respondeu Carlinhos Com os pés mergulhados Em uma bacia de água fria Ele pensou Pensou Até ter mais uma de suas grandes ideias Ordenou Que cobrissem todas as estradas do reino Com couro macio Todos se assustaram Com a ideia Achando-a maluca E impossível de ser realizada Como sempre Carlinhos não quis ouvir ninguém Se não tivermos bois E vacas suficientes Para fornecer couro Comprem os rebanhos Dos reinos vizinhos Juventino sabia Que aquela ordem Era absurda É melhor desistir dessa ideia E a majestade Seria muita crueldade Sacrificar tantos animais Além disso O reino de tudo bem Não tem dinheiro Para uma obra como esta Quando viu Que não ia ter jeito Carlinhos terceiro Chorou Gritou Esperneou Jogou-se no chão E nada disso adiantou Depois de uma semana Sem sair do quarto Ele ouviu O barulho de crianças Brincando Do lado de fora do palácio Foi olhar pela janela E viu um grupo de meninos Que jogava futebol Carlinhos reconheceu um deles Era Palito O filho de Juventino Bem naquela hora Por causa de um chute mal dado Outro menino Tinha machucado o pé Palito Ajudou a cuidar do amigo E enrolou em seu pé Um pedaço de pano A cena Não saia da cabeça do reizinho Pela primeira vez na vida Quis ter amigos E admirou a atitude de Palito Pensou Pensou E teve outra ideia Só que dessa vez Era bem bacana Mandou chamar Juventino E disse Traga aqui Umas peças de couro E uma faca Depressa O reizinho então Separou dois pedaços De couro Depois cortou Umas tiras E com elas Envolveu Os próprios pés Estavam inventados Estavam inventados Os sapatos Carlinhos percebeu então Que muito mais fácil Que forrar as estradas Era forrar os próprios pés Carlinhos passou ainda Alguns dias melhorando A sua invenção Com a ajuda de costureiros E artesãos do reino Inventou Até sapatos A partir de materiais reciclados Mas antes de apresentar Sua invenção ao reino Quis fazer outra coisa Reuniu um grupo Composto por professores Filósofos Sábios Fazendo deles Seus conselheiros E parou de criar Lei sem pé Nem cabeça Os primeiros Pares de sapato Que ficaram prontos Carlinhos terceiro Quis dar Pessoalmente A Palito E seus amigos Quando os meninos Viram o reizinho Chegar Com aqueles presentes Quase não acreditaram Que bacana Isso Isso pra nós É sim Respondeu Carlinhos Se afastando um pouco Do campo Posso assistir O jogo de vocês? Queria ver Se os sapatos Funcionam Ver? Palito perguntou Você não quer jogar Com a gente? E desde aquele dia No reino De tudo bem Tudo ficou melhor Afinal Muito melhor Que mudar O mundo inteiro É começar A mudança Por nós mesmos Dica Pense Em algum espaço Ou situação Que possa ser melhorada Em sua escola Conte para seus colegas E professores E junto com eles Discuta as ideias Que surgirem E proponha mudanças Então Você gostou Dessa história? Que tal agora A gente fazer Um desafio Muito legal Hein? Você sabe Amarrar Os seus sapatos? Vamos aprender Vamos treinar Para isso A gente vai fazer Um sapato De brinquedo Para você Treinar Várias vezes Fazer A amarração Então Já separa Aí os materiais Que você vai precisar Para essa atividade Um pedacinho De papelão Desses que iria Para o lixo Um pedaço De barbante Lápis de cor Ou giz de cera Uma canetinha preta E uma coisa Que só vai ser Manuseada Pelo adulto Hein? Uma tesoura De ponta Ou um estilete Mas isso É só O adulto Que vai usar Combinado? A gente também Vai precisar De um pedacinho Dois pedacinhos De fita crepe Então vamos lá Eu peguei Esse meu pedaço De papelão E fiz o desenho De um sapatinho E agora Depois que ele estiver pronto Você vai pedir Para o adulto Pegar ali O estilete Ou a pontinha Da tesoura E fazer Esses furinhos Aqui que eu fiz Para você Tá bom? Depois que estiver pronto A gente vai pegar Um pedaço De barbante Que vai ser Como se fosse O nosso cadarço Vai cortar E para facilitar De passar Vocês já viram Que na pontinha Dos cadarços Sempre tem Uma partezinha Mais durinha? Então a gente vai pegar Dois pedacinhos De fita crepe E vai passar aqui Para eles ficarem durinhos E a gente conseguir Passar mais facilmente Tá bom? Pronto Eu já passei aqui O meu cadarço Agora está na hora De amarrar Vamos lá Faz primeiro o nozinho Faz as duas orelhinhas E ó Cruza para fazer o nozinho Meu cadarço está amarrado já E agora É só fazer várias vezes Pede ajuda aí Para um adulto Para te ajudar Para você fazer várias vezes E ficar craque Em amarrar o seu sapatinho Nesse pântano Vivia a sapa martela Ela tinha tudo de melhor Que uma sapa pode querer Água para mergulhar Na hora do calor O parafugir das cobras Que andam para engolir sapos E muito mosquito Para encher a pança Mas martela Sentia falta De outros bichos Para bater um papo Quem costumava Frequentar aquele brejo Era a coruja Meia noite Mas ela só chegava Depois que escurecia Pousava no galho De uma árvore E piava sempre O mesmo pio Ah Tinha também Um morcego bengalinha Mas ele não contava Porque não enxergava Nenhum palmo Diante do nariz Um dia Martela escutou Uns resmungos Curiosa Pulou para o terreno seco E deu de cara Com um porquinho Ela puxou conversa O porquinho Tô limpo Explicou que queria Atravessar o pântano Mas detestava Se sujar de lama Na mesma hora Martela catou Alguns galhos de árvore Que tinham caído na água E construiu uma ponte Tô limpo Desconfiou Da firmeza da ponte Mais atravessou Do outro lado Tô limpo agradeceu Mais de mil vezes E jurou que com a nova ponte Viria sempre visitar A nova amiga Já estavam os dois Nas considerações finais Tchau pra aqui Tchau pra colar Quando escutaram Mais alguém resmungando Pelo então Debaixo de uma árvore O macaco Pagamico Querendo todo desajeitado Alcançar um galho Ele era com certeza O único macaco do mundo Que não conseguia subir em águas Precisava inspirar A macacada aparecer Para subir no cangote De um amigo O grupo não pertuava Caçoando muito Caindo na pele Ou melhor No pelo Do macaquinho Martela e Tô limpo Encontraram a solução Iam providenciar Um teleférico Capaz de levar Pagamico Até o alto Da árvore em que morava A sapa e o porquinho Acharam um cipó Enrolado junto Ao pé de uma árvore Martela deu um impulso E levou a ponta do cipó Até o galho Que servia de casa Para Pagamico Tô limpo Amarrou a outra ponta E um toco E providenciou Uma cadeirinha Quando todos pensavam Que o sossego Tinha voltado ao pântano Escutaram outra voz Resmungando Era girafa Girafa Bíola Reclamando que Com seu pescoço comprido Ficava difícil Beber água do córrego Que desaguava no pântano Martela Tô limpo Pagamico Tiveram uma outra ideia Usando uma avara de bambu Fizeram um cano E o cano ficou encaixado No alto da árvore Levando a água do córrego De modo que Girafa Bíola Conseguisse matar a sede Sem ter que envergar o pescoço A girafa ficou muito agradecida E prometeu retribuir Quando mais alguém Começou a resmungar Era o sabiá Rei da voz Reclamando que tinha ficado rouco Martela Tô limpo Pagamico E girafa Bíola Sabiam como resolver o problema E puseram mãos à obra Para ajudar o passarinho Na videoaula de hoje Nós ouvimos a história As estradas de couro E também aprendemos a fazer um sapatinho Para treinar a amarração do sapato Não deixe de entrar lá na sala de leitura virtual Para conhecer essa e muitas outras histórias E viajar muito mais no mundo da imaginação Eu espero que você tenha se divertido E a gente se vê no próximo encontro Tchau